Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo na cesta do terror E hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui uma gameplay do Frost Nights Aqui galera, o nome dele aqui ó, ó que legal Esse aqui é o nome do game que a gente vai brincar, essa salinha aqui seria pra gente sair do game, né? Eu não quero sair E vamos dar uma olhada aqui, parece que eu tô no quarto aqui de uma criança Entendo que eu tô jogando com uma criança aqui por isso, né? Então tem um aquário aqui, galera Ó o Nemo ali dentro, que legal, o peixe palhaço, pessoal Tem aqui um toca-fitas, alguma coisa assim, ó Vários brinquedos, muitos desenhos E pessoal, tá no inverno, tá um inverno bem rigoroso aqui Tem o nosso boneco de neve, ó, lá fora tá caindo Eu acho que são floquinhos de neve que tão caindo, né? Ou chuva, não sei Tem o Papai Noel, e aí Papai Noel, beleza? Tem aqui o ursinho, ó E vamos dar uma olhada Aqui, pessoal, eu tô entendendo que eu tô no menu do game, ó Novo game, continuar, se eu já tivesse começado, né? Noite de pesadelo Tem essa bola aqui de pilates Com umas orelhinhas Bora lá conferir, então, galera Espero que eu não leve muito susto nesse game aqui, ó Ah, sala misteriosa Não, acho que eu não vou entrar aqui não Vou entrar aqui mesmo, ó, novo jogo Bora lá Menino ou menina? Então quer dizer que o jogo é diferente Se eu tiver, se eu for um menino ou uma menina jogando? Então tá, né? Bora lá Sala dos meninos Beleza, pessoal Eu caí aqui no que parece ser um tutorial, ó Dá pra clicar nas coisas Ou interagir clicando Ou apertando o E, né? Ah, eu tenho que montar o boneco de neve, pessoal Isso aqui eu não sei o que é, não Eu tenho que montar o boneco de neve, hein, pessoal Vocês viram que quando a gente tava lá no menu Tinha um boneco fora do meu quarto? Mas não sei porque ele tá todo desmontado agora Deixa eu só ver aqui Eu acho que o meu quarto é esse, ó Não dá pra olhar ali dentro, não Não posso nem chegar perto Tem várias pecinhas aqui, ó Eu consigo pegar uma só de cada vez Então eu já vou deixar mais perto aqui Você também, meu querido Deixa aqui Beleza Agora a gente precisa Essa aqui é a cabeça do boneco, né? Cadê o chapéu dele? A cartola? Tem que ter a cartola Ah, a cartola tá aqui, né? Vou começar por ela já, ó Cartola aqui em cima, ok Isso aqui é uma parte do rosto dele? Ah, nossa, que legal Já montou certinho, ó Os botões da roupa dele O rostinho dele ali, ó Muito legal O que é isso aqui? Ah, o cachecol dele, ok Cachecol é esse aqui que com certeza é a cenoura Que é o nariz dele Tá ficando bonito, pessoal Eu acho que só faltam os braços, hein? Bora montar então o braço dele aqui Já tem o braço esquerdo Agora o braço direito E pessoal, se vocês gostam de jogos de terror Aqui no canal Já aproveita pra deixar o seu joinha, beleza? Coloca nos comentários aí também Se vocês querem que eu traga mais gameplays de terror aqui Bom, o nosso boneco tá aqui Pessoal, parece que tá escurecendo Anoiteceu, né? Ó Pessoal, isso aqui é uma rena? É uma rena, pessoal Olha que legal Ela tá nos fundos da minha casa Perto ali do boneco de neve Olha que legal, a rena Aqui tem... Tem um pássaro aqui Ó, uma coruja Olha que legal Nossa, tem coruja no fundo da minha casa, galera Essa árvore tá se mexendo É por causa do vento? Ou ela tem vida própria? Tô um pouco confuso Eu ainda não entendi Mas eu acho que é por causa do vento, né? Beleza, pessoal Voltei pro meu quarto aqui então, ó Tem uma carta O que que tá escrito aqui, ó? Ó, eu escondi as minhas fitas de histórias Pela casa Ou pela sala Pelo quarto Para fazer com que minha mãe pare de encontrar ela Ah, ele escondeu da mãe dele Beleza Ah, é minha mãe Ela tá aqui falando comigo, ó Pessoal, vou resumir o que ela falou Ela pediu pra eu não ficar acordado até muito tarde à noite Porque amanhã é o meu primeiro dia de aula E também não é pra eu ouvir as histórias de terror Com a minha fita Porque elas me causam pesadelos Então tá, eu vou fazer isso, mamãe Pode deixar, eu vou te obedecer, beleza? Tá, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? De novo acabou a bateria Acaba a bateria muito rápido aqui dessa lanterna, pessoal Tem que ficar recarregando toda hora, né? Aqui, pessoal, parece que tem um... Um bilhete diferente, ó Plano de estratégia O boneco de neve está vindo Eu tenho que me preparar Eu preciso encontrar alguma coisa pra assustar o snowman Que é o boneco de neve, né? Alguma coisa pra ver no escuro Que é a lanterna, ok? Alguma coisa pra... Pra fazer as duas coisas juntas As duas coisas juntas seria Pra assustar o snowman e pra iluminar, né? Ok Eu acho que é isso, galera A tinta da caneta tá um pouquinho fraca E a iluminação não tá me ajudando, ó Eu preciso trazer tudo para a mesa Tá, e o que que eu preciso fazer pra assustar o snowman? Pra... Eu vi que tinha um objeto aqui, pessoal Isso aqui eu não sei o que que é Parece ser fita, né? Ah, tá Ele falou pra deixar duas coisas juntas Pode ser essa fita aqui, então Fita durex Beleza Aqui, vamos dar uma olhada Tem só pilhas, né? Que eu uso pra recarregar minha lanterna Aqui nessa caixa Tem essas só as tampas das caixas, né? Aqui eu não consigo interagir com mais nada E aqui dentro desse armário Eu lembro que tinha o... Secador de cabelo Vamos deixar ele aqui na mesa também Pra ver se dá certo Ué Parece que era isso, pessoal Parece que era isso, hein Ah, galera Olha que legal Tá tudo junto, ó A minha lanterna Cadê aqui, ó Vamos recarregar a pilha, ó A minha lanterna tá aqui Colada no secador de cabelo Se eu apertar com o botão direito Eu uso o secador de cabelo, ó Nossa, por que que ficou escuro assim? Meia-noite, galera É meia-noite e eu não consigo me movimentar mais Tipo, eu tô preso aqui na cama, ó Eu só consigo acender a lanterna E ligar o secador de cabelo O que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Tô ouvindo barulho A Reina A Reina tá ali fora Vocês tão vendo ela, galera? Ela tá perto ali do Snowman, ó Não dá pra recarregar? Dá Recarrega Beleza Recarrega as baterias sempre Pra ter bastante bateria pra lanterna, né Galera Eu tô com um prescindimento que eu vou levar um susto daqueles aqui, ó A Reina tá indo embora Ela passou na frente do boneco de neve Esse barulho do vento eu acho que é o pior E essa porta aqui entre aberta, hein Nossa, galera O boneco de neve tá aqui Sai, 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 sai Como é que eu faço, galera? Olha ele O boneco de neve me pegou, galera Nossa, pessoal A coruja tá em cima dele Agora eu tenho duas portas Uma pra terminar o jogo E outra pra continuar Vamos continuar, né Eu acabei de começar a gameplay, na verdade Galera, que susto que eu levei Ele veio daqui, ó Uma coisa que eu nem lembrei de fazer na hora Seria de ligar aqui o secador de cabelo, né Ah, pessoal O secador de cabelo Ele vai produzir o ar quente, né Então, de repente Isso pode fazer alguma coisa pro boneco de neve Ó Deixa aqui recarregado, ok Se o boneco de neve vier de novo Pessoal, eu vou ligar Eu vou ligar isso aqui, ó Bem na cara dele Tá, vamos ficar aqui bem tranquilo Eu tenho que prestar atenção nos sons Deixa carregado Ó, tem um buraco ali em cima, pessoal Mas tá com a gradinha, né Então, menos mal Cadê você, bonecão? Tô te esperando, hein Ó, ó o barulho Aqui, galera Eu acho que ele tá vindo daqui, pessoal Ah, não É a rena que voltou ali Beleza Que susto, galera Eu achei que ele já tava aqui dentro E as horas tão passando, galera Já são 1h20 da manhã Quando começou aqui, essa cena tava em meia-noite Agora já é 1h20 Deixa eu carregar isso aqui, ó Não dá pra carregar mais Não dá pra carregar mais a bateria da lanterna, galera Xiii Eu acho que eu usei demais a lanterna, galera Vou usar só quando for realmente necessário agora Porque já tá pra baixo da metade, né Minha bateria Ó, abriu ali Alguém abriu a janela Como é que eu vou... Eu não consegui ela fechar, galera Ah, não, pessoal Esse boneco tá vindo É outro boneco Meu Deus Ai, meu coração, galera Quem que fez isso na janela? Eu tenho que ficar aqui olhando pra todos os lados, pessoal Porque eu acho que o boneco de neve tá vindo atrás Aqui, aquele Vou ligar aqui o aquecedor, pessoal Ah, secador de cabelo Segura essa aí, amigão Ele derreteu, galera Vamos recarregar aqui a nossa bateria, ó 2h30 da manhã Eu não sei que hora que amanhece aqui Talvez seja 7 horas da manhã, 6 horas Tá, tem que ficar com mais bateria, pessoal Tá acabando muito rápido, ó Nem encheu toda a bateria, ó Nem enche toda ela Fica ali Agora sim, agora encheu tudo Beleza Usa a lanterna de vez em quando, né Pra tentar entender o que tá acontecendo Nossa, olha a ventania lá fora Galera, que ventania Minha janela tá aberta Nossa, pessoal, tá uma noite muito fria aqui no Frost Night Olha o barulho do vento Olha não, ouça, né O barulho do vento tá muito forte Nossa, não vai parar essa ventania, não? É uma nevasca que tá passando aqui muito forte, galera Será que esse barulho não é pra me distrair, não? Enquanto isso, o nosso boneco de neve tá vindo aqui pra me pegar? Eu não duvido não, hein? Nossa, tá cada vez mais forte Pessoal, tá dando muito medo isso aqui, ó Tá parando Parece que tá parando a nevasca, hein Beleza, parou, pessoal Tá tranquilo, acho que agora Aquela janela ali já tava aberta? Não sei se... Não! Aqui ele, pessoal! Ele entrou pela janela Deixa eu carregar aqui minha bateria, pessoal Ó, recarrega Não encheu tudo ainda Recarrega de novo Quando ficar todas as barras amarelinhas ali, tudo bem Ok, são 4h39 da manhã 4h40 O bom é que o tempo passa bem rápido aqui no Frost Night, né? Duas vezes já ele tentou entrar no meu quarto Mas ainda bem que não conseguiu Cadê você, amigão? Pessoal, uma vez ele entrou por aqui Outra ele entrou pela janela Talvez ele tenta entrar agora por essa outra janela Ou por essa porta 5h da manhã já 5h10, né? 5h10, ó E eu tô atento aqui, hein A todos os lugares aqui do meu quarto Mas tá beleza Aqui! Aqui, pessoal! É ele! Sai, 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 sai Nossa! Como que ele fez isso? Ah, dá pra fechar? Ele abriu a porta, mas não entrou, galera Eu só vi a mãozinha dele Ó, vamos recarregar isso aqui, ó Recarrega 5h40 já, pessoal Nada do boneco de neve 5h50 Eu tô em dúvida agora se vai amanhecer às 6h ou às 7h da manhã 6h? Ficou dia! Ah! O meu despertador de Papai Noel, galera Que legal! Muito bom, pessoal Aquele boneco de neve é bem assustador, galera Olha ele aqui O olho dele é azulzinho, bem sinistro Mas parece que tava o olho vermelho, né? Quando ele tava dentro da minha casa Eu acho, não tenho certeza agora Tá aqui o bonecão, galera Parece que ele não morreu ainda, né? Ali, ó E ele é diferente, né? Do meu boneco de neve que tá ali no meu quintal O formato dele é bem diferente, galera Será que tem alguma coisa pra gente ler aqui, ó? Ó, eu deveria dar uma olhada nas coisas que fazem barulho E tentar colocar elas em lugares que vão me alertar Quando o boneco de neve estiver vindo Eu preciso voltar pra cama quando eu tiver terminado Daí tem aqui um bonequinho, um ursinho, né? O ursinho eu já sei que tava na minha cama Tinha um sino de fazer jindong ali Um sininho de natal E aqueles... Aquelas coisas que se mexem com o vento, pessoal Eu não sei o nome disso aqui Quando bate o vento, ele chacoalha e faz barulho, né? Então, pelo jeito, agora eu tenho que procurar essas coisas aqui Pra passar mais uma noite Eu tô achando que é isso, pessoal Terminei a noite 1 no Frost Night O meu boneco de neve tá ali ainda Pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Quem gosta aí da cesta do terror no canal Deixa o seu joinha E coloca nos comentários aí o que vocês acharam, pessoal Se vocês quiserem, eu posso trazer a continuação do Frost Night Aqui no canal na próxima cesta do terror, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau